Nossa tropa tá na pista lucrando pesado igual Pablo Escobar Protegido sendo filho de algum choroque e olha que nem subir a mar Filha da puta assassino de farda se tenta subir nós vamos te enguiçar Atividade dobrada no morro no horário da creche que eles querem brotar Pra aqueles falsos que colar do meu lado cheio de lero lero zero relevância Só para conosco e depois da nossa utilidade reconheceu nossa importância Salve, salve, rapaz, e a Dade, no MC, pega o outro bagulho, mandando aqui pra tropa Costa Gold, lembra dessa, Kevin? Fit Kevin MC É o Kevin Produção JK Vamos ver essa brincadeira J.K. Aquelas guias perdidas, tá vendo? Só completaram a guia Tem várias ondas que se passam na minha mente Mas nada passa igual ela não passa Seu beija bis eu tô dentro É só pedir que eu vou correndo pra casa E eu vou com um bec cinco taça Doendo Um bec cinco taça Um bec cinco taça Um bec cinco taça As bebe vai voltar tudo Só porque tocar minha nave de fé Hoje eu vou ganhar o mundo Musica, money, mari, ruana e mulher Os bebês vai voltar tudo Só que tocar minha nave de fé Hoje eu vou ganhar o mundo Musica, money, mari, ruana e mulher Musica, money, mari, ruana e mulher Bate a dunda com esse beat Bem-vinda, ameaça o ish, drink free, secai smoke e cura a gripe Mas se tá com um jute fit, shake gang, sem limite Dê o pique e vim com naquele pique Mas não vem falar de crise, vai malandro, xing-ling Faço grana, faço fama, enquanto os fracos vestem os hits Enquanto os fracos vestem os hits Tem várias ondas que se passam na minha mente Mas nada passa igual ela não passa Seu beijo é bis, eu tô dentro Eu só pedi que eu vou correndo pra casa E eu vou com um beck cinco taça Tô indo Um beck cinco taça Meu amor Um beck cinco taça Um beck cinco taça Um beck cinco taça Música Money, Mari, Juana e mulher Foda o dia que eles disseram Que o dia que eles disseram é o bebê, tá ligado? Esse aí tem o Kevin e aí botar os dois anjinhos Sabe o bebê? Música Money, Mari, Juana e mulher Nós seguimos trampando, seguimos no plano Nindo funk com rap, 4 MTS Mas o combo que eu tô com o cash no meu bolso Levando o Kevin no peito essa noite elas Kevin kickando, vai que dá Bebendo whisky ela tá que tá Rebola pra mim quer me raptar Ficando mais louco que o Batman Registindo a guile de Bagdad Pode pá, na corrente, 20k Ela dá ou ela voa? Qual será? Bras fita na mente com vento na cara no toque da BMW Passado e presente no alto-falante Lembrando de viver no máximo Quásico, tipo dor Elástico, místico, mágico Lírico, pratico Eu rimo tanto que Cê pensa que é rápido Não tanto que cê viveu, é o tanto que impactou Come back 5 dança Cê pensa Cê pensa Essa ponte parece muito diferente Ponte de um bebe ela é o tanto que quer Cê pensa 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 Não é o outro lado? Tchau!